Fala tropa do JJ, tamo ali juntão pra mais um vídeo aí rapaziada, um videozinho hoje aí tentando ajudar vocês de alguma forma né galera, como eu sempre faço, nosso canal aqui já com mais de 800 vídeos aí é rapaziada, nosso canal no Youtube já tá com mais de 800 vídeos aí com várias dicas de manejo, mexida, alimentação, dia a dia, pré e pós torneio tudo você encontra aqui no canal João Jesus Coleiros e também no meu curso onde tem mais de 50 vídeos exclusivos que não estão aqui e o linkzinho tá na descrição do vídeo aí, pra você que não sabe eu tenho um curso aí onde eu ensino tudo que eu sei sobre o torneio mais de 15 anos aí puxando o coleiro em torneio e ano após ano e eu puxo o ano inteiro como a galera acompanha aí no Instagram aí né, o ano todo de janeiro a janeiro puxando aí, sem negocinho de só puxar em temporada, na hora boa não, a gente puxa a temporada inteira então rapaziada, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês de um erro que eu cometi né, a gente sempre tá, como que se diz cara a gente nunca sabe de tudo né, nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que aprender e é com os erros que a gente aprende também então assim, o relato que eu quero trazer pra vocês foi a questão do torneio de São Paulo, etapa nacional de São Paulo onde eu fui com o coleiro Cascavel, a gente tava em quarto lugar, brigando pelo terceiro lugar ali e eu cometi um grande erro aí, que eu não deveria ter cometido né que foi de levar esse bonitinho aqui ó, no torneio com a gente né, infelizmente eu dei esse mole o passarinho é um passarinho muito agressivo, muito cantador né, que é o... o recruta e ele foi dentro do carro rapaziada, daqui do Rio de Janeiro até São Paulo, marretando dentro do carro como ele é um passarinho que eu peguei recentemente, o Cascavel não tava ainda é... acostumado com o canto dele se ele já tivesse duas, três semanas aqui em casa, os dois estavam um ambientado com o outro só que como ele tinha acabado de chegar, eu peguei ele na quinta-feira à noite e na sexta eu tava viajando pra São Paulo com ele então, a gente fica ansioso né, querendo puxar, pô peguei, quero puxar logo e tal, fui querer puxar infelizmente ele foi brigando e cantando muito dentro do carro e com isso, ele cantando muito, fez com que o Cascavel brigasse com a fêmea, escolhido do Fredinho tudo máquina, cortador, tudo brigaram com a fêmea, os passarinho ficaram tudo fibrado tudo alucinado, descontrolado, nervoso né, estressado então, chegaram lá no Nacional, o Cascavel ainda até cantou bem entrou meio alucinado, como ele não costuma entrar sempre quando ele entra, já entra, toma o banhozinho dele, fica tranquilo e vai até o final cantando, concentradinho e ele já chegou brigando, já cantando, brigando, um maluco, um lado pro outro vassourou até bem, se eu não me engano, ele deu 145, 149, alguma coisa assim nos 10 e na final ficou brigando demais, mano, nunca vi esse passarinho brigando foi a primeira vez que ele deixou de cantar na minha mão aí tava com a sequência top, tudo acima de 150 e deu essa bobeira aí, acabou perdendo posição né, tava em quarto lugar, caiu pra quinto né, e além disso, além disso, ainda aprontou a fêmea, o recruta ainda aprontou a fêmea do Cascavel ainda então eu tive que trocar a fêmea, isso daí já é um vídeo que eu vou fazer é, pra outros vídeos, senão o vídeo vai ficar muito grande que eu tive que trocar a fêmea, porque que eu troquei, tudo isso eu vou explicar pra vocês tá, e agora eu tô puxando o Cascavel aí, com uma outra fêmea, tá até cantando bem eu dei a primeira puxada com uma outra fêmea, deu 202 nos 10 e 140 na final, porque passou o Gavião na hora da marcação, tava cantando pra 200 e pouco também né, e agora essa semana eu puxei ele de novo, ele deu 158 nos 10 e 160 na final cantando bem também cantando muito bem também, né e amanhã, amanhã não né, hoje eu vou seguir pro Nacional, eu já vou viajar agora, sexta-feira vou tá viajando, esperando acabar o jogo do Brasil aí, tá, muito trânsito e vou partir rapaziada, vamos partir, ficar no hotelzinho lá junto com o Fredinho lá, com aquela colherada dele, tá levando uns 30 colheiros agora que vamos, vamos brincar mais nesse Nacional aí agora vai ser a etapa do Rio de Janeiro é um pouco longe aqui de casa, a gente pegou o hotel, porque é 3 horas são 3 horas e pouquinho de viagem, 3 horas de viagem então a gente não tem como sair daqui de manhã cedo, né, pra isso não, vai correria então é melhor a gente ir antes, pra poder ficar tranquilo tem uma resenhezinha lá também, né e bora que vamos rapaziada, é isso aí é, só queria relatar isso pra vocês, pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu tá, pegar um passarinho novo, um passarinho batedor e viajar no mesmo carro que o seu, que já tá certinho, disputando campeonato que isso pode te prejudicar, assim como me prejudicou valeu rapaziada, tamo junto, bora que vamos e o próximo vídeo eu vou tá trazendo aí tudo o que eu fiz porque que eu troquei fêmea no Cascavel o que que eu fiz pra ela poder ficar tranquila e voltar pra ele depois enfim, tá mostrando tudo na prática pra vocês aí, valeu rapaziada tamo junto, bora que vamos amor, é nóis